Cara, eu não gosto de falar muito disso não, mas o Steel Frame tem desvantagem. Tem desvantagem sim. E a grande vantagem dele é o seguinte, ele é uma obra muito rápida e ele é industrializado. E por ser rápido industrializado, tem dois pontos importantes que você tem que entender. E eu tô falando isso com propriedade porque eu já fiz todo tipo de obra, independente do que você tiver pensando em construir, tá? É, tá bom. Eu sou a Leona Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Cara, eu já fiz cinema, eu já fiz salão de festa, eu já fiz guarita, eu já fiz igreja, eu já fiz casa, eu já fiz galpão, eu já fiz loja, eu já fiz banco, eu já fiz mezaninha, tudo que você possa imaginar, meu amor, eu já fiz. Eu acho que eu só não fiz piscina, que eu acho meio uma loucura esse negócio de fazer piscina, eu não entendo porque as pessoas vão fazer piscina não. E fundação direto, fundação direto eu nunca fiz também de Steel Frame não, isso é fundação radia. Adoro radia, é uma maravilha radia. E é o seguinte, o que que acontece? Uma da grande vantagem do Steel Frame é o seguinte, 1, você tem uma proporção de 80 a 20 nos materiais, porque 80% é material e 20% é mão de obra. Por você ter essa proporção de 80 a 20 e você trabalha com materiais industrializados, cara, você tem que desembolsar quase 100% da sobra no começo. Pra comprar os materiais e encomendar eles. Ah não, sério? Isso, dependendo do seu fluxo financeiro, se você não tiver preparado, é um tiro, viu? É um tiro e te digo que eu já tive muito cliente que parou a obra no meio que não tava preparado pro desembolso financeiro de materiais, né? De pagar adiantado, de até muitas vezes de encomendar eles, né? E aí não conseguia tocar a obra. E segundo, é muito rápido, você tem 20% ainda de mão de obra, mas é a construção muito rápida. É três vezes mais rápido. Então o grande problema que eu enfrento e que eu vejo com meus clientes é, eles não estão preparados pra dar o sinal que eu preciso pra poder iniciar uma obra, você precisa dar o sinal porque, lembra, material industrializado a gente tem que comprar, a gente tem que encomendar muitas vezes. Não é tipo assim, ah, mobilização de obra, preparar equipe, projeto, não é só isso. É muito mais. Então muitas vezes você precisa de um sinal grande, sei lá, 50%, imagina que você precisa de um sinal de 50%. Tô exagerando, viu? Acho que 20, 30% acho que já dá. Ah, bom! Mas você precisa de um desembolso bem grande no começo e depois a velocidade da obra exige que esse desembolso seja grande também. Por isso que eu sempre falo pros meus clientes. Não acredito que a obra do Steel Frame vai ser aquela que você faz de cadinho, cadinho, bota um dinheirinho, bota um dinheirinho, bota um dinheirinho. Não é, ela foi feita pra ser uma obra rápida. A grande vantagem dela é ser veloz. Então o que eu recomendo? Tenha sempre 100% do dinheiro com você ou o crédito já aprovado no banco. Você pode pegar um financiamento no banco e você já com esse 100% do dinheiro aprovado pelo banco. Aí sim você consegue fazer uma obra boa, uma obra econômica. Porque se você vai cadinho, 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 perdeu a grande vantagem que é a velocidade. Né? E se você não tem sempre o dinheiro, começa, para, começa, para, começa, para, perdeu a vantagem da velocidade. Até às vezes você não tem o dinheiro, você fica pagando faturado, parcelado, você perde o poder de negociação. Pô, é tão bom, gente, negociar, pagar mais barato, né? E quando você paga a vista até adiantado ao invés de faturado, isso faz total diferença no valor do seu material. Se liga, você vai estar trabalhando com indústrias. E isso faz diferença. Tem o poder de negociação, sabe, com indústrias, com fábricas. Por isso, recomendo sempre que você tenha 100% no bolso ou 100% já aprovado no banco para poder dar o início à obra. Curtiu, gostou? Quer outras dicas de quem fala a verdade, quem tem experiência, quem já viu a obra parar? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Não deixa de ir lá no Instagram e me seguir, Dama do Gesso. E não deixa também de clicar aqui embaixo, entrar para a minha lista VIP do WhatsApp, onde que você pode falar diretamente comigo, além de receber notícias exclusivas. Grandes beijos. Tchau, tchau e até a próxima.